Você sabe, eu sou do Meijer Não preciso da cidade pra viver Pois o Meijer tá com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vai ver Você sabe, eu sou do Meijer Não preciso da cidade pra viver Pois o Meijer tá com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vai ver O Meijer tem um jardim pra gente amar É lá que eu vou construir meu lar O Meijer sempre foi o maioral É a capital do subúrbio está central Você sabe, eu sou do Meijer Não preciso da cidade pra viver Pois o Meijer tá com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vai ver Você sabe, eu sou do Meijer Não preciso da cidade pra viver Pois o Meijer tá com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vai ver O Meijer tem um jardim pra gente amar É lá que eu vou construir meu lar O Meijer sempre foi o maioral O Meijer sempre foi o maioral É a capital do subúrbio está central Você sabe, eu sou do Meijer Não preciso da cidade pra viver Pois o Meijer Pois o Meijer tá com tudo, pode crer Se você não acredita, por favor, vai ver O Meijer é um lugar bom pra se viver Viva o Meijer! Já 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 Obrigado.